As iniciativas do Planck realmente me surpreendem a cada momento. Nós que já somos adultos e somos profissionais, cada um em sua área, a gente fala que existe o mundo dos congressos. Então, conseguir fazer isso dentro da escola, na educação básica, promovido pelo colégio, preciso lhe dizer que é uma iniciativa tremendamente importante e um baita sucesso. Quando a gente fala de inteligência artificial, a gente fala muito de um conceito chamado singularidade. É quando você vai ter uma tamanha tecnologia que ela consiga processar e realizar tarefas que possam superar a capacidade humana de fazer. Então, hoje a gente está vivendo um ponto importante e quem está acompanhando a área tem determinados momentos que não é uma questão racional, mas é de sentimento. O quanto isso muda, o jeito que eu conheci o mundo e como eu sempre fiz as coisas. Ter as inteligências artificiais ali do seu lado, fazendo coisas junto com você, pode, inclusive, elevar o seu nível. Desde que o Fórum Econômico Mundial começou a olhar para o mundo, para o mercado de trabalho, para as exigências de cada época, lá na projeção para 2015 foi quando a criatividade apareceu pela primeira vez como uma das 10 habilidades importantes. O mundo se tornou um sistema tremendamente complexo. Não vai deixar de ser complexo nunca mais. E para achar soluções para problemas complexos, a gente precisa tirar coelhos da cartola. Então, nós precisamos ser criativos, nós precisamos ser imaginativos. Então, as inteligências artificiais, elas podem algoritmizar as atividades, mas aquilo que não pode ser algoritimizável, aquilo vai precisar que a gente saiba atuar. A tecnologia e a inteligência artificial acabou completamente com as barreiras de entrada. O que é que isso significa? Isso significa que nós precisamos nos conectar cada vez mais com os propósitos. Por que é que nós fazemos o que nós fazemos? Por que é que a gente estuda o que a gente estuda? Muito importante essa discussão do uso da inteligência artificial, com várias perguntas, várias dúvidas. Ela precisa fazer parte da educação dos nossos jovens, das nossas crianças. Ela precisa estar sendo debatida o tempo inteiro, o que pode ser utilizado, o que não pode. Mas o nosso desafio é, não pode mais falar disso como um futuro. Tem que ficar como um presente e correr atrás dele. Aqui em São José dos Campos, nós temos o nosso Centro de Segurança e Inteligência, que é o monitoramento 24 horas da cidade, com várias prestações de serviços sendo realizadas. Então, aqui nós temos uma tecnologia do reconhecimento facial, que faz a leitura biométrica da face de cada ser humano. A tecnologia em São José, ela potencializa as ações de segurança na cidade, confrontando essas informações. Se aquela pessoa estava procurada ou desaparecida, emite um alerta imediatamente para as forças de segurança. Nós temos em São José dos Campos, todo o rastreio de veículos, também através da inteligência artificial com o uso da tecnologia. Todos os veículos que circulam na cidade são rastreados através da tecnologia e da inteligência artificial. Ele tem uma tela que ele recebe a informação por vídeo e também nas hastes dos óculos, por áudio, com o operador que está lá no CSI. Então, é a tecnologia potencializando e agilizando o atendimento. Todas as forças de segurança, Polícia Militar, Polícia Federal, Polícia Civil, têm acesso a toda essa tecnologia nas suas próprias unidades. O que a gente sempre enfatiza em São José dos Campos, através da segurança, da inteligência, isso gera qualidade de vida para a população. Não tem como a segurança pública, como a sociedade, viver longe da tecnologia. Nós temos que extrair o que tem de melhor da tecnologia e, na segurança, aqui em São José, nós fazemos isso. Porque, através de tudo isso que eu falei, a gente consegue melhorar a vida da população. A inteligência artificial aqui em São José dos Campos é utilizada de várias formas, em diversas políticas públicas. Nós temos o Parque de Inovação Tecnológica, que são várias startups que estão presentes nesse equipamento da Prefeitura de São José dos Campos, que potencializa o investimento e desenvolvimento de novas tecnologias e de inteligência artificial, gerando renda, gerando emprego e construindo novas soluções, novas tecnologias, melhorando a prestação de serviço para a população aqui da nossa cidade. Eu começo falando que eu sou extremamente otimista com relação à inteligência artificial, mas é necessário uma série de cuidados. E esses cuidados é o mundo jurídico que vai regulamentar. Eu acredito numa coisa. Nós precisamos de seres pensantes. E é isso que o Planck faz com vocês. E eu tenho muito orgulho de ser família Planck também, porque forma pensadores. O importante é saber que a inteligência artificial, ela existe para ajudar, não para substituir. Então, para acelerar um trabalho que você precisa entregar, você fazer uma consulta usando o chat GPT, você precisa analisar e ver se aquilo também não está errado. É fato que a inteligência artificial, ela vai substituir muitos profissionais. Principalmente os profissionais que não forem pensantes, estratégicos. Alguns de vocês vão estar criando inteligência artificial. Outros de vocês vão estar ajudando a regular essas criações. E acho que vocês vão ter um mundo fantástico pela frente, com muita coisa boa. Mas vocês têm uma missão, que é essa missão de gerar esse equilíbrio nas relações entre a inteligência artificial e entre o mundo real, que é o melhor dos mundos. Não é estar no virtual, é estar com vocês aqui presencialmente. Continuem assim, continuem inovando, continuem trazendo desafios para os jovens, parabéns, que vocês estão aí na vanguarda. E é um orgulho de fazer parte da família Planck, é um orgulho de estar aqui com vocês hoje. E parabéns também para os alunos, um nível de perguntas altíssimo. Tanto dos meninos que estavam representando aqui no final, quanto surgiram perguntas espontâneas da plateia, que complementaram as falas. Então, certamente colocaram a gente para falar coisas que a gente tinha pensado em falar e não coube na hora do painel, na hora da exposição. Então, que venham os próximos congressos. Legenda Adriana Zanotto